Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e o governo já começou com os pentes finos. O governo vai fazer todo mês a seleção dos beneficiários e também dos novos beneficiários. Frequência escolar o governo vai exigir por parte dos seus filhos. Carteira de vacinação o governo vai exigir mudança de endereços vai exigir se houver alguma alteração na renda o governo vai exigir atualização. Se entrou ou saiu algum membro da sua família o governo vai exigir. Pente fino já começa em 2022 com tudo o governo vai exigir tudo isso. Alex quem está no auxílio Brasil tudo isso mês a mês o governo vai sempre observar. Vai sempre observar. Então é bom ficar atento como está seus dados. Estão atualizados? Como é que está o Cade Único? Está atualizado? É bom você deixar tudo em ordem para evitar desagradáveis surpresas. Nesse vídeo que está apenas começando vou trazer informações sobre o governo anunciou as regras do auxílio Brasil. Muita gente estava perguntando o seguinte estou na fila e quais são os critérios de aprovação? E aí? Pois o governo trouxe aqui uma uma série de exigências eu vou falar para você tá? A partir de hoje o já foi sancionado saiu no Diário Oficial da União novo salário mínimo mil duzentos e doze reais. Esse salário para os trabalhadores, beneficiários do BPC, aposentados e pensionistas, PIS, PASEP, seguro desemprego, mil duzentos e doze a partir do dia primeiro de janeiro. Esse reajuste de mil cem para mil duzentos e doze, ou seja, cento e doze reais de diferença, ficou muito abaixo do que estava previsto. Isso devido à inflação. A inflação está desvalorando, desvalorizando poder de compra do real. Lamentavelmente. Mas teve sem ajuste, tá? Para trabalhar vamos trazer os detalhes, as informações. Bem, é o seguinte, o governo federal vai começar a fazer os pagamentos no dia dezoito de janeiro. O Ministério da Cidadania já vem falando que novos beneficiários serão incluídos, cerca de dois mil a três milhões e aí poderá chegar a dezessete milhões de beneficiários. Inclusive, é bom ficar atento aí sobre essas contemplações. Quando for lá para o dia doze ao dia quinze de janeiro, o governo já vai estar com a lista pronta de aprovados. Eu sempre digo, atualize seu card único, o seu aplicativo ou então atualize o seu aplicativo do Auxílio Brasil. Caixa tem Auxílio Brasil, tá? Muita gente pergunta o seguinte, Alex, como saber se eu, perdão, vou receber. Como saber se eu vou receber e quanto? O valor mínimo é quatrocentos reais, tá, gente? Ninguém vai receber menos que quatrocentos reais durante dois mil e vinte e dois. Todos os beneficiários do antigo Bolsa Família que forem selecionados vão receber no mínimo quatrocentos reais. A fila, no entanto, o governo deve de zerar isso um milhão e meio, só que os novos beneficiários que, os novos beneficiários que terão chance de entrar no Auxílio Brasil em dois mil e vinte e dois, vão fazer outra fila. Ou seja, nesse momento o governo vai zerar um milhão e meio de pessoas que são na fila do Bolsa Família e mais um milhão aproximadamente que são mães, chefes que não têm Auxílio Brasil, mas tem o card único também. Aquelas famílias que têm idosos, deficientes que não estejam recebendo BPC, enfim, essa será a prioridade, tá? A concessão e o valor do benefício poderão ser consultados pelo telefone da Caixa ou pelo aplicativo do Auxílio Brasil. O telefone da Caixa é o seguinte, 0800 426 0207. Repetindo, 0800 426 0207. Aí você vai digitar a opção três do Auxílio Brasil e demais programas, digita a opção quatro agora para saber se você for incluído e digitar o número do CPF ou do NIS. Mas não adianta fazer isso agora. Hoje é dia 31, você só vai poder fazer isso para analisar quando for o sistema for atualizado. Sempre digo, o sistema do governo demora a ser atualizado. E aí a previsão é do dia 12 em diante. Mas por incrível que pareça, eu acho que ainda será atualização, só vai acontecer faltando um, dois dias. Ou seja, lá para o dia 16, 17. Mas você tenta. Baixe o aplicativo do Auxílio Brasil ou então baixa o aplicativo do Caixa Tem, para você ver se você estará nessa lista de contemplados. Ou se você conhece alguém que está na fila de espera do Bolsa Família ou está esperando uma vaca, já que está no Cade Único, compartilhe esse vídeo com ele, com ela, tá? O novo aplicativo, eu lembro que substitui o antigo aplicativo do Bolsa Família. Quem já tinha o aplicativo do Bolsa, deve apenas atualizar para a nova versão. E aí você entra na loja, né? De aplicativos do próprio celular, caso a atualização não seja feita de forma automática. Você vai lá, clica em consultar, acessa o aplicativo usando a senha, que já era usada no aplicativo do Bolsa Família, ou a senha do Caixa Tem, ou se cadastrar no aplicativo. Aí você vai consultar o benefício, tá? Então, essa é a situação. Olha, Alex, os critérios de aprovação. Então, mesmo os grupos prioritários do antigo Bolsa Família irão entrar agora no Auxílio Brasil a partir de janeiro, tem algumas regras, tá? Eu lembro que o Auxílio Brasil já está pagando desde novembro, já pagou novembro, dezembro, agora vai começar a pagar dia 18 de janeiro. Já é a terceira parcela, né? Permanece os mesmos grupos utilizados até outubro do ano passado, aliás, outubro desse ano, 2021, pelo Bolsa Família, segundo o Ministério da Cidadania. No processo de seleção, lembro que o governo já está preparando os novos beneficiários. Primeiro, vai ser dada a seguinte prioridade a essas famílias, identificadas no Cadastro Único, que estão em condições de maior vulnerabilidade social. Então, as regras são, as famílias que irão entrar primeiro, famílias com integrantes em situação de trabalho infantil, famílias com integrantes libertos em situação próxima de trabalho escravo, quilombolas, indígenas, catadores de materiais recicláveis e outras categorias, quando permitidas e fundamentadas pelo Ministério da Cidadania. Eu lembro que a principal é zerar a fila de espera, um milhão e meio. Depois, as mães-chefes, que estão no Cadê Único, mas estão fora do Auxílio Brasil. E aí segue essas outras prioridades, essas outras categorias. Depois, serão selecionadas para receber o Auxílio Brasil, a partir do dia 18 de janeiro, as famílias com menor renda. Assim, podem ser escolhidas para participar do programa. Ser escolhida é ser selecionado. As famílias extremamente pobres, com renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00, mesmo que não tenham gestantes, crianças ou adolescentes na família. Também as famílias pobres, com renda familiar mensal por pessoa de até R$ 110,00 até R$ 200,00, que tenham gestantes, crianças ou adolescentes. A prioridade na seleção é dada a partir das informações de renda mensal por pessoa e pela quantidade de crianças e jovens com idade de 0 a 17 anos na família. De acordo com a portaria do Ministério da Cidadania, que foi divulgada dia 19 de novembro, haverá ainda a identificação dos municípios com menor cobertura do Auxílio Brasil. Para poder fazer a seleção, as famílias habilitadas em cada município serão ordenadas de acordo com os seguintes critérios, de forma sucessiva. Então, vem menor renda familiar mensal per capita, depois maior quantidade de integrantes menores de 18 anos e, por fim, famílias que estejam habilitadas de forma ininterrupta há mais tempo. Lembra também que ter a carteira de trabalho assinada ou qualquer outra fonte de renda, como a aposentadoria, não impede a família de receber o Auxílio Brasil. Além da renda obtida por trabalhos eventuais de membros de membros da família, também entrará no cálculo da renda mensal por pessoa ou salário do trabalho formal ou o valor de outro benefício recebido como aposentadoria. Isso para os novos beneficiários. Tem aquela regra ali que nunca pode ultrapassar meio salário mínimo por membro. Os pagamentos do Auxílio Brasil começarão dia 18 de janeiro. Segundo o Ministério da Cidadania, vai zerar a fila, ou seja, um milhão e meio vai entrar no Auxílio Brasil e mais outro milhão aproximadamente, que são essas mulheres, essas mães-chefes que também estarão entrando no Auxílio Brasil. Ou seja, vai somar cerca de 17 milhões de pessoas que irão receber esse Auxílio Brasil a partir do dia 18 de janeiro. Muita gente está ainda perguntando sobre essa questão do salário mínimo. Alex, eu estou desempregado? Quer dizer que em janeiro, quando eu for receber meu seguro, já é o valor novo. Exatamente. A partir de janeiro, R$ 1.212,00 o salário mínimo. PIS, PASEP, vai sair o calendário de janeiro para fevereiro e depois o segundo calendário de julho para agosto. Então vai pagar aí R$ 1.212,00. Pessoal do BPC, benefícios para a estação continuada, idosos deficientes, R$ 1.212,00. Aposentados e pensionistas que recebem o salário mínimo, também R$ 1.212,00. Então essa vai ser a nova média. Combinado? Olha, lembrar que o Auxílio Doença do INSS sem perícia presencial está acabando hoje, sexta-feira. Então a partir do próximo ano, a concessão do benefício será agendamento online para realizar a perícia no posto. Atenção! O prazo para concessão do benefício por incapacidade temporária, o antigo Auxílio Doença, sem atendimento presencial, acaba hoje, sexta-feira, dia 31 de dezembro, último dia do ano. Agora, os segurados do INSS terão que fazer agendamento online para realizar a perícia no posto. A regra institucionalizada pela mesma legislação, que ampliou a margem de empréstimo consignado e aposentados e pensionistas da entidade, perde a vigência no último dia do ano e não deve ser renovada. A lei permitiu envio de laudos e exames de forma remota pelo aplicativo Meu INSS, o que viabilizava a concessão do benefício de forma remota. Lembro que o órgão, o INSS, garantiu que vai manter a liberação de benefícios, devendo em consideração a análise da cópia de documentação médica enviada pelo segurado pela internet ou via aplicativo. Então, hoje é o último dia. Auxílio doença do INSS sem a perícia presencial acaba hoje, dia 31 de dezembro. Só confirmando, o governo já publicou a medida provisória com novo salário mínimo, o presidente anunciou o valor durante a transmissão nas redes sociais na última quinta-feira, ontem dia 30, R$ 1.212. Aliás, tem muitos especialistas reclamando porque o valor ficou muito pouco. Mas, lembro, R$ 1.100, o governo queria aumentar para R$ 1.169, mas estava esperando o IPC. O resultado da inflação até dezembro saiu, por isso que teve outro reajuste, R$ 1.212. E, por incrível que pareça, esse valor ainda pode aumentar mais R$ 2. Poderá chegar a R$ 1.214. R$ 1.214. Poderá chegar. Alex, me dê notícia do retroativo, gente. O retroativo é igualzinho à situação do auxílio emergencial. Auxílio emergencial aos pais-chefes. Estão lembrados? No ano passado, os pais-chefes deveriam ter recebido cota dupla, no entanto, só recebeu cota simples. E agora o governo já sancionou, autorizou, vai pagar R$ 3.000,00 esses pais-chefes. R$ 4,1 bilhões o presidente sancionou. E agora R$ 1.283.000,00 irão receber R$ 3.000,00. A seleção já está começando a ser preparada, vai dar uma geral nos pais-chefes que terão direito. E a previsão, o governo não falou a data certa, mas analistas dizem que isso deve ficar para fevereiro ou mês de março. Então vamos acompanhar isso sobre essa questão do auxílio emergencial aos pais-chefes. E aí a mesma coisa do retroativo. O governo não confirmou ainda o retroativo, inclusive anunciou que o governo não é obrigado. Isso não é novidade, a gente já vem falando que o governo não é obrigado a pagar esse retroativo, mas o presidente tinha prometido. Se prometeu, tem que cumprir. Então essa é a possibilidade. Se não sair em janeiro, pode demorar, mas aí quando acabar o recesso, vários parlamentares vão cobrar do presidente para que ele pague essa diferença. Por isso, não morreu essa história de retroativo. 13 milhões e 200 mil pessoas que receberam menos de R$ 400,00 em novembro, ainda é aguardar. Eu tenho esperança que o governo pague. Se não sair agora em dezembro, pode sair em fevereiro ou em março, mas que deve sair, deve. O governo prometeu. Vamos acompanhar. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço. Feliz ano novo. Deus abençoe a todos com muita saúde, com muita fé, com a presença do Senhor. Preencha aí tudo na sua vida. Nosso Senhor, nosso paizinho querido é maravilhoso. Por isso, toda honra, toda glória que seja destinada somente a Ele. Em nome de Jesus Cristo, que dê tudo certo para você no próximo ano. Que essa virada de ano seja uma virada excepcional, maravilhosa com toda a família. Muita paz, muita saúde. grande. Deus abençoe. Feliz ano novo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.